Conchas na areia Cores e formas trazidas Pela maré cheia Brinco de sereia Mil léguas submarinas Percorreste até chegar aqui Intacta e conservada Pulida pelos sais Escoltada por seres marítimos Abissais Revele o seu mistério Concha navegante Que brilha o cintilante Quando o sol bateu em ti Te avistei de longe Guardei e levei comigo Sua constante ressonância Com o som do mar Cora Cora A Cora 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 ... Que me fez relembrar Aquela tarde em Floripa Ilha mágica Com sua alquimia de cor e sons E seres serenos Concha que um dia envolveu um pequeno molusco Agora habita oca em meu bolso Concha que um dia envolveu um pequeno molusco Agora habita oca em meu bolso Rumo a outro estado Objeto nostálgico Vive a relembrar momentos, cores, sons e seres Cheiros, beijos, queijos, solfejos Desejos Oceano Mistério Vidas ocultas Profundas Protegidas Por quilômetros Abissais Vidas 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 Amém.